Música Toda exposição de artes precisa de um curador. E essa figura é responsável por extrair de uma coleção o que há de melhor e mais fascinante para mostrar ao público. Você vai conhecer também a Lei de Direitos Autorais. Música Ter acesso a uma exposição é como mergulhar num mundo de fantasia. As cores, os símbolos, o que o artista quis dizer com essa imagem? Enigmas. É assim que muita gente enxerga as obras em uma galeria de arte. Para que esse trabalho seja intrigante, atraia o público, toda exposição conta com a figura do curador. O papel dele é fundamental. Uma exposição é uma história. É uma pequena história que se conta. E cada vez mais os curadores têm um papel determinante em como essa história é contada. Então, eu acho que a partir do momento que você é um contador de histórias, que o curador pode ser uma espécie de contador de histórias, ele tem que pensar sobre a qualidade de todos os elementos que compõem essa história. Basicamente, eu acho que você tem que pensar em como seduzir as pessoas contando histórias. E o curador trabalhou bem nesta exposição em Brasília. São mais de 300 capas de discos produzidas pelo designer gráfico e ilustrador brasileiro, Elifas Andreato. Ele ilustrou capas de discos de grandes nomes da música popular brasileira, como Chico Buarque de Holanda e Elis Regina, entre diversos outros cantores de peso da época. Mas, preferências à parte, o gerente da Caixa Cultural fala sobre essa exposição em que o artista homenageia o poetinha Vinícius de Moraes. Ela compõe uma homenagem do artista ao Vinícius de Moraes. Ele, mediante a música que ele ouviu do Vinícius de Moraes, o filho que eu quero ter, isso na década de 70, ele ficou muito tocado. E, na época, ele não queria ter filhos. A partir do momento que ele ouviu essa música, ele se sensibilizou tanto que ele mudou o ponto de vista dele e teve dois filhos. E que hoje são as obras-primas do artista. E ele agradece ao Vinícius isso. Então, essa exposição, de certa forma, é uma homenagem dele ao Vinícius. E se baseia no poema, o haver. Então, cada quadro ilustra uma estrofe. Pois é. Vinícius mudou a vida de Elifas Andreato. Mas a homenagem ao poeta foi além das pinturas e criações de Elifas. Ele convidou alguns artistas do meio musical, como Gabriel Pensador, Zeca Baleiro, Martinho da Vila, para uma oficina. O desafio era desenhar e pintar a imagem do poetinha. O resultado é surpreendente. Nesse espaço de pintura e música, os visitantes têm a oportunidade, assim como alguns artistas tiveram, de ilustrar e pintar imagens do compositor Vinícius de Moraes. E para homenagear ainda mais o poeta e aguçar a criatividade de quem está participando, essas imagens aqui foram feitas pelo artista Elifas Andreato e elas ilustraram alguns discos do cantor na época. A apresentação da arte ganhou aliados no Brasil. O que vemos hoje não está apenas nas galerias de marchands. Está em grande parte em espaços culturais de instituições financeiras que fundaram segmentos para promover a cultura, seja por marketing, seja em projetos em que destinam o dinheiro do imposto de renda a iniciativas culturais, teatro, exposições, cinema. Tem essa preocupação de atuar no fomento, e não só associar e ter ganho de imagem pelo investimento de patrocínio. Ela tem uma repercussão maior na questão do simbólico mesmo. Porque realizando projetos como esses aqui, o espaço é aberto, franqueado ao público, não se cobre, o acesso é gratuito. Você já pensou em como é possível, no aspecto legal, reproduzir imagens, poemas, músicas de um artista que já não está entre nós? Temos dois espectros diferentes dentro de uma criação. Nós temos o direito moral e o direito patrimonial. O direito moral existirá para sempre. Enquanto o mundo for mundo, a obra de arte terá que ser reconhecida como minha. O direito patrimonial, por sua vez, não. O direito patrimonial, ele é resguardado por um período, por um período, aí depende, a lei vai variar, o período pode ser da publicação, pode ser da morte do autor, mas após este período, qualquer pessoa pode fazer uso da minha obra sem ter que me pagar. E aí é quando a gente entende que a obra está em domínio público. Tudo isso eu estou falando por quê? Para mostrar o quão importante é a lei de direitos autorais e o quão relevante é a criação de uma pessoa. A lei de direitos autorais 9.610, de 1998, trata das autorizações necessárias do autor ou de herdeiros. É bom recorrer à lei para saber também que a obra chega a domínio público depois de 70 anos da morte do autor. Um exemplo é a obra de Vinícius de Moraes. O acervo do poeta vai se tornar de domínio público quando passa a ser livre para uso comercial por não estar mais submetidos a direitos patrimoniais de pessoa física ou jurídica. Só em 2040, mas até lá, a família pode negociar, autorizar ou não a divulgação póstuma dos trabalhos do artista. Nós temos algumas outras leis que são leis satélites, que de forma indireta tratam de direito autoral também. Por exemplo, essa nova lei, essa 11.904, de 2009, que hoje está sendo vista como o Estatuto dos Museus, ela trata de forma indireta de direito autoral. E, de forma mais direta, ela busca regulamentar a atuação dos museus no Brasil. Nesta galeria de um banco, as crianças também têm vez. Como é outubro, nós aproveitamos e pautamos o projeto para esse período voltado para as crianças. Então tem toda uma programação que envolve uma experiência lúdica com as crianças, com contação de histórias, envolvendo as peças criadas pelo grupo. É uma exposição muito interessante, muito criativa e poética. O artista Edson Meggo é integrante do grupo Os Tapetes Contadores de Histórias, que existe desde 1998. Em um bate-papo com a equipe do Repórter Justiça, Edson fala um pouquinho sobre o trabalho. Acabou que o tecido se constituiu nossa ferramenta de trabalho. E uma ferramenta diferente e inovadora também. Eu queria que você me contasse como que é essa experiência de você mostrar arte através de um tapete com histórias e ver o rostinho de cada criança ou até mesmo de adulto. O que é que isso significa para você? É uma realização, primeiramente. E, ao mesmo tempo, poder compartilhar. Uma grande contadora de histórias disse que contar histórias é compartilhar sonhos, compartilhar imaginação. Histórias e um mundo de fantasia e aprendizado. É desse jeito que o grupo Os Tapetes Contadores de História encanta os pequenos. Pombos voando nas praças. Aí eu fui na fazenda da minha avó e vi que as galinhas comiam, se juntavam que nem os pombos, mas não saiam voando que nem eles. E aí eu fiquei curioso. Por que as galinhas não voam? E com aquela ideia na cabeça, perguntei para a minha avó e ela me disse, eu vou te contar. Quer ouvir a historinha toda? Então vá visitar a exposição dos Tapetes Contadores de História na Galeria da Caixa Cultural em Brasília até o dia 9 de novembro. É de graça. Matar saudades na sua casa. E foi assim, me disse a minha avó, que a partir daquele dia as galinhas já não conseguiram voar. Porque a primeira galinha do início dos tempos teve que entregar todo o vento para salvar seu filhote. Aplausos. 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 E aí